Oi meu bem, tudo bem? Hoje nós vamos reagir a TikTok de ASMR, começando por esse aqui. Pelo menos eu não tranquei minha faculdade pra ir viver de uma coisa que nem dá dinheiro. Serviços. Finge que não. Pelo menos o amor da minha vida não vejo o maior inimigo. Baixa, baixíssima. Pelo menos não fizeram greve do silêncio comigo. Eu não tenho popularidade. Nada comigo, eu não tenho. Minha mãe tem. Pelo menos eu não tenho problemas com a minha mãe. Ele tem. Pelo menos eu tenho um pai. Gente... Gente, eu quero fazer um vídeo desse. Nossa, mas eu ia ficar muito triste. Achei muito pesada a parte que falou que o Pietro não tem pai. De verdade. Gente, pra quem não sabe, o pai do Pietro morreu. Eu acompanho ele. Há um tempo eu já vi a história toda. Então, tipo... Pesado. Pesado. Vamos pro próximo. Ai, que delícia. E essas unhas se quebrar. Eu queria que ela apertasse logo assim. Tchau. Ai. Atender os meus pedidos. Tchau. 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 Eu queria saber como eu faz isso. É só pegar massinha E passar gel Eu não sei, eu realmente queria saber Porque eu adoro esses vídeos Gostei do vídeo, mas eu fiquei com agonia Que eu achei que a unha dela ia quebrar A gíria é estranha que só eu tenho Vamos ver se eu tenho Pinha Esse vídeo deve ser irônico Eu adoro barulho de pinha Com certeza irônico Muito bom Muito bom E por último Esse aqui deveria ser A obrigação de todos, gente Perfeito É bom mesmo Que delícia E aí, gostaram? Gostei Vídeo de slime Eu amo vídeos de slime É bom'lls E aí Nós Que susto Gente, eu amo vídeo de slime Estou apaixonada, alucinada Eu tenho uma pasta no meu Instagram Só de vídeo de slime Aqui a minha pasta de slimes Não sei porque que tem um vídeo de treino aqui Mas olha, eu realmente amo Amo, amo, amo É uma obsessão antiga Que magia é essa? Ah, amo Queria ver tirando a vida Esse vídeo eu já assisti um milhão de vezes Esse coco tá parecendo um chocolate Fake, 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 fake Pra quem não sabe Esse gelo é de moldes claros Minas gerais, tá? Ai Adoro Que delícia Delícia Eu amo, amo, amo esses vídeos Ai Que delícia Oxe Oxe Por que que não quebrou? Que bosta foi essa? Oxe 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 Tô tendo pra fora Que delícia Eu quero ser assim quando eu crescer Oxi, o que é isso? Vai jogar no chão? Joga no chão, joga no chão, por favor Ai Tá aqui Isso vai ser bom Eu vou jogar no chão, e vou uma chão Se inscreva no canal. O que é isso? Não entendi, mas eu adorei Gente, gente, gente Antes desse vídeo passar Eu queria dizer que eu assisti ele Todo santo dia em 2016 E se você também gosta de Ace e Mays Top Motion, você com certeza Já viu essa obra-prima Isso vai ser nostálgico pra mim porque Eu não assisto isso há uns 10 anos Cara, olha isso Cara, isso é perfeito Tchau 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 Essa é a minha favorita Que delícia Gente, esse vídeo é maravilhoso Foi aqui que eu conheci o ASMR De fato, mas eu não sabia Que isso era o ASMR Mas nossa, eu amo esse vídeo Eu salvei mais Stop Emotions pra gente ver Que delícia Ai, que delícia Noss Noss Que delícia Quarenta o quê? Não entendi nada Mas eu adorei Eu amo vídeos de Stop Emotions A ASMR Isso Ou aquilo O que você prefere Pincel na tela Ou luz no canal Pincel na tela Isso Acertei O que você prefere Tapping Ou digitação no teclado Tapping Tapping Você prefere Icy Globes Ou escrita no caderno Icy Globes Escrita Não Qual você prefere Spray Ou gloss Gloss Spray Meu Deus Eu tô errando tudo Espero que você tenha gostado Esse pincel Nossa A cabecinha Murilhinhas Eu amo A Monique Amo 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 Duas Três Quatro Um De cada Que delícia Rosa Isso é muito bom Quase saiu um bocejo Vocês viram? Olha que bonitinho Cominho De Tangerina Parece alguma Que é funcionando Esse delírio De relaxamento Dos abacaxes Abacaxi Esfregando A água A letra Sempre o nosso pincelzinho De sereia Dos dois lados Contornado Gente Me deu muita 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 Vontade De assistir Esse vídeo Inteiro Eu tô Tô quase Bocejando Sério Eu acho que eu vou dormir Com esse vídeo Hoje Porque Que negócio Gostoso Ai que agonia Que embalagem é essa Aqui na história Na frente Na frente Cintura Cintura Bom É pra trás Oi Tudo bem Você quer que eu faça Mais MR Sim Assim eu vivo vendo Nos vídeos As lives Tá bom O que você quer que eu faça? Qualquer coisa Mulher Que peculiar Mas vamos lá então Sério Você gosta disso? Não O que mais que você quer? Qualquer coisa Tá É pra eles Não é assim É assim Estava brincando Que eu já vi alguém Fazendo assim Sabe Nas lives Um barato Ok Tirar A poeirinha Do seu Ovidinho 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 Vem aqui Que delícia Será que você gostou Do meu ASMR? Adorei Comenta aí Deixe seu like 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 Beijinhos Da Sweet Carol Beijo Carol Te amo Escolhe Pincel Pincel Eu sei que você escolhe esse aqui E agora Escolhe Escova É Tá bem assim É óbvio Preciso Escolhe Uma Escolhinha Agora Escolhe Pincel Ai meu Deus Eu sei Eu tô com muito sono Rapaz Será que eu também escolhi ele é esse? Agora Escolhe Iciclope Iciclope 30 gatilhos em 40 segundos Eu amo ASMR caseirinha Os melhores gatilhos Visuais pra você pegar no fono Fono Dá nota Que delícia Mas é só esse Ah tá Ela é só Que delícia Ok É há Está quase saindo, ou seja, isso é bom. Não. $1.00 a time de keyboard versus a $1.000 gaming keyboard. Oh, my God, this thing is heavy. Let me know which wins. Oh, que delisinho. Que isso. Meu Deus. Eu assistiria um vídeo de uma hora disso fácil. Muito bom. Ah, é sério que você veio aqui botar um piercing? Tá, vamos lá, eu estou sem tempo. É no séptor. Eu queria aqui, moça. Você é fraco. Um, dois, três. Vou passar a agulha, tá? Um, dois, pronto. Foi essa joia aqui que você escolheu, né? Nossa, que pequena. Fica parado que eu vou passar bem rapidinho, tá? Pronto, passei. Pronto. Tá lindo. Tá lindo. Tá lindo. O que você achou? Achei de um pequenininho, a joia. Quer botar um like ou não? Um áreo de bicicleta. Seu padrão é tão like. Pior que tá muito bom. Se vocês repararem, tem um sol no fundo que parece uma gotinha. Tá uma delícia. Como tá bem vidro, eu não sei. Mas tá muito bom. Como faz? Eu não sei fazer. E você já saiu. Tô com sono. E não é pouco, não. Nossa. Muito bom. É seu speech. Ai, esse é bom O que é isso, véi? A galera acabou Nossa senhora Sai do vídeo Totalmente sonolenta E Talvez pareça fingimento Mas essas lágrimas aqui parecem de crocodilo Pra vocês Maravilhoso Meus colegas aí, semirretistas Estão muito, muito, muito de parabéns Mas eu queria deixar aqui um parabéns especial Pra Monique Colin Que foi a partir do vídeo dela que eu fiquei Com muita vontade de dormir Monique, eu te amo, tá bom? Princesa linda Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tenha uma boa noite Um bom descanso Fica bem e se cuida Tá, meu bem? Tata, tata, tata Tata, tata, tata Tata, tata, tata